É tipo assim, não vai ser uma perda de tempo. É tipo uma... Mano, o salão de festa é um bagulho gigante lá no pico, quase caindo na montanha. Não, não é, não é, não é, não é, não é. Eu tenho que pôr isso de na minha arma. Ô, pô, olha o que eu falei pro randola. GD, GD. Ai, a bola veio a fã. Presta atenção aí, eu não sei se era assassino, mas tinha skin parecido. Tá indo aí pra... Tá indo pro sentido da ponte, hein. Cuidado aí pra ver se ele não vai aparecer aí, tá? Essa é a porta do... Do que não viu? Eu comprei logo dois dias. Deixa eu tentar adivinhar. Calma aí, não me fala. Ah, deixa eu ver o que tem aqui no baú. Olha aqui a roupa. Não, deixa eu pegar um também. Deixa eu pegar um também. Deixa eu pegar um também. Vai lá. Tem que deixar 10 de cada, hein. Tem que deixar 10 de cada. Tem que ficar roubando aqui. Pera. Peraí. Ficou pra deixar 10 de cada. Ficou pra deixar 10 de cada. Ah lá, tá conchilando o cara. Pra contar. Cê não tá ligado no GTX, véi. Eu tenho meme aqui na facção, véi. Eu pego o GTX, eu bato e eu giro. Daí, bah, pega tu... Ah, porra, mano. GD, alguém é aqui fora, GD. Eu acho que é o Thiago Mac pedindo pra entrar. Vamos lá matar ele. Vamos lá matar ele. Vamos lá ajudar ele, porque ele deve estar em combate. Para. Vamos lá. Eu acho que você vai tomar. Para. Tá aqui o cara na porta. Ah não. Espera aí. Vamos ver aqui agora. Olha o DPzinho. Deu. E aí eu tô precisando de mais ovos. Precisa mais. Mentira que você tá me imaginando. Ué, sabe o que dá pra gente fazer? Nós quatro fazemos entrega de ovos lá. Vamos lá. Bora, Thiago. Quem já tá querendo roubar a casa do cara? Eu quero, velho. Eu também quero. Quer ver que não tem cadeado? Quando não tem cadeado, não tem nada dentro da casa, nada. Apenas cama, quer ver? Um pano de cama. Olha que a maçaneta do cara é de Ofra, velho. Ah, tem nada. Pessoal, tem como me ajudarem com os ovos? Lá, ele? Pô, vamos pegar meu canhão e destruir essa casa, né? Que isso? Vamos. Vamos. Vamos, Tonex. Sabe uma coisa engraçada que um youtuber podia fazer com o Tomahawk? Tonex, vou pegar meu canhão. Deixa o canhão aí. Tiago, toma conta do canhão, hein? Tiago, toma conta do canhão. Vem, Tonex. Pegar as bolas. Sai fora. Toma conta do canhão aí, ô. Tchau. Tô de canhão pra eu parar de cobrir. Quem tá li Nixon步 para o papel balneio. Jodie, como é que ele é uma pessoa que quer que eu destrua? Não. Gente Omaha, Goriane. Ela está troca com uma manhã contra o manhã contra o acompanhamento de robbery, velho. Ah, essa daqui? tá trancado ela ela tá com machado ela tá com machado ter ter café café e eita vou dar um café mano peraí meu café vai dar para comprar comida eu vou invadir essa casa muito bonita agora vou fazer um bug que nem clandestino não ela tá dando oi a casa dela é eu vou destrói aqui ó destrói esse pilar aqui ó destrói esse pilar que eu soube esse pilar destrói ele não doido não tá vendo a bola aí galera coloca a bola aí é uma tocha soneca de perto sai de perto sai de perto eu avisei taca bolinho de neve nela taca bolinho de neve vai 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 porro continua vai 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 atira de que você tá com bolinho de neve de neve só tá com bolinho de neve só tá com bolinho de neve só tá com a panela só para ficar me cura me cura Tiago me cura Tiago que eu tô atirindo por que não porque ela cura ela cura ela cura ela cura e se você cura ela vai se tornar com você já ela pode que tá é isso e vai continuar curando não para de curar não eu não me tirei eu não me tirei eu não me tirei eu não me tirei me cura velho eu tô quase morrendo me matou eu me fair me cura porque eu tenho outroensible falando Shirley que eu estava querendo mano eu tô mas me cura mano eu tô perto eu vou cant innovativo fake mal André Silva alguns times e assim tá com a cúrbica por tua guys fazendo eu tenho mano né eu não estilo ninguémải meta dó pra guardar a aposta me cura me cura eu! Eu eu! Me cura mercado paddle paddle熟 Ele continua curando, continua curando ele. Vai, vai, me cura, me cura, vai, 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 Thiago, vai, vai se curando todo mundo, vai curando todo mundo. Vai, cura. Cura aí o Capihara, cura aí o Capihara, cura aí o Capihara. Não o Capihara, não o Capihara. Tirou, tirou. Ah, tirei a casa. Ela tá vindo, ela tá vindo. Vai matar ela, agora mata ela. É, agora mata, agora mata, sem piedade. Vai, vai, me cura aí, Gedele. Me cura aí, Gedele. Acabou as bandagens de tudo. Me cura, Thiago. Eu vou curar, vou curar, vou curar, vou curar, relaxa. Ok. Morreu, morreu, morreu. Boa, o que ela tem aí? O que é, o que ela tem? Ela tá com munição? Ela tem um bolo, rouba o 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 bolo. Quem tá com bounty? Ninguém mais. Deixa eu ver. Se eu atirar, não sei, será que dá alguma coisa? Rouba o bolo, rouba o bolo, Capihara. Não vai dar certo, tá legal. Eu não vou roubar um bolo de queijo que daqui a pouco vai poder ser. Ah, quer saber? Ô, Soneca, vem pra ir, Soneca. Quebrei meu papai. Pega, 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 pega o host pra mim, pega o da host. Soneca, pega, pega o host. Soneca, pega, pega, pega o host. Soneca, pega, pega, pega o host. Soneca, pega, pega o host, tem. Não é pra contar pra ninguém, pessoal. O que? O que a gente fez isso? Tiago, você para de... Beleza, eu vou guardar o canhão. Não, deixa eu dar o último tiro com ele. Deixa eu dar o último tiro com ele. Deixa eu dar o último tiro com ele. Oh, olha. Pode me alongar. Pode me ilhar a minha facção. Ele me cai mais, sim. Eu ia lá pra outra ilha. Tá bom. Ó, coloca lá naquele mesmo baú de antes, o último lá. E eu vou colocar aqui no primeiro. Dede, spawna antes do seu depósito pra você poder dar o TT nele. Sim. Mano, olha. Duas coisas... Não sabe pra pele dele. É nativo, Tiago? É índio nativo? É. Mano, deixa eu admitir a gente também. Mano, a pele é de Tiago é de nativo, velho. A pele dele é amarela? Mais ou menos, velho. É meio amarela. Amarela é coisa de asiático, hein. Meu Deus, sabe só. O criador que falou de novo na parte. Que beleza, Tiago? Bora pegar a espada, Tiago. Qual é o bolsador que chegou? Tiago, bora com a espada, Felipe. Espada, Tiago. 3, 2, 1... Alô? É, eu acho que deu uma merda aí, né? Eu tô sentado lá logo avisou. Eu também, Tiago. Nossa. É que eu tô de cantilésia também, né? Mas tá. Eu falo os dois só de machada, hein. Já tô logo avisando. Bora de novo, Tiago. Brincadeira, não vou ficar me achando não. Porque da última vez que eu fiz isso, eu morri. Come. Dê, posso só entrar? Obrigado. É como o Ladis. 33 milhões de brasileiros passando fome sem picanha. Roubaram o bolo. Mano, cheio de comida aqui no show, vocês deixando comida pra trás, sério? É, é o que eu tô falando. Aí depois fala que eu sou um copadeira, nem me regaça, hein. Deixa carne no show, mano. Eu tive uma época que eu tava farmando pro Reddy, que eu tava com muita carne. Tiago, tá gravando. Tiago, tá gravando. Tiago, tá gravando. Tiago, tá gravando. Tiago, você tá gravando, Tiago? Não, tá aí. Mas Tiago, tá gravando a nossa voz ou tá gravando? Mas tem um gato, mas tem um gato. Tá gravando. Pra alguém vir aqui, tá? Pra alguém vir aqui me ressuscitar. Mas eu, cara, não tinha um gato aqui embaixo. Ah, essa droga censurou. Tem esses hormônios aqui, quem tem? Não, tá aqui um gás. Ô, GD, abre a porta da armazém, Tiago. Oi, oi, oi. Tô, gente, Tiago. Gostei pra caramba daquele meme, né? Tipo, do pequeno acidente, hein, Tiago. Aquilo lá foi... Tô, gente. Ô, Jesus! Ô, GD, já tem um matado aqui. Adropa aí, então. Adropa eles aqui. Vai, kick back down. Porra, capivara! Caraca, cara. Caraca, cara. Caraca, cara. Capivara, sai da... Da via cozinha. Capivara, sai da cozinha, cara. Capivara, olojava! Sai da cozinha. Capivara, sai da cozinha. Capivara, sai da cozinha. Capivara, sai da cozinha. Vamos lá, gastar, pai. Assim, gente... Pega ele aí, o quarto dele. Gente, acho que eu não ressuscitava pra... É, bota o Petylock, pega minha carra outra tranca, e bora... Na parede vocês pulam, Thiago. É aqui, Tiago! Thiago, é aqui, ó. Onde eu boto a comidinha? Peraí, peraí, vou colocar um negócio especial aqui ainda Tem que vir, acho que a comida tem que vir aqui Não, eu ia falar tipo assim Mano, pode pedir Pra ser cargo de nobreza Ai meu Deus, meu Deus É o bigodão É o bigodão Propaganda da Skol? Ela existe mesmo? Por quê? Eles nunca conhecem essa propaganda da Skol Ou é o bigodão? Não tinha nada a ver Eu sou o bigodão, você é Mano, precisa no YouTube, propaganda da Skol bigodão Pesquisa Bigodão Abre o YouTube agora e coloca aí Propaganda Skol bigodão Olha 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 Vai, 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 vai Eu posso, eu posso ser o garçom? É so, é so Caralho Tá, pode ser o garçom O que é isso que eu conheço? Iba, eu sou garçom Saúde Ah, você tem um monte de hit no Paulinho e ele não acertava isso Sou imortal Cura ele aí, Checo Ai, GD, eu nunca toco o brilho Ó, GD, foda-se, esse daqui é o pau, tá bom? Poker! 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 É, 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 olha os caras jogando ali em cima, olha lá mano Não atrapalhem, não, não atrapalhem Estamos pensando aqui em jogar Poker Assistir o jogo aí Eu quero jogar Música, sem música Tem que deixar os cavalheiros pensando, por favor Os cavalheiros pensando Ó, essa música combinou aí Música Pô, eu vou montar o palco aqui, eu vou montar o palco Ó, ó, vamos ver qual que vai cair O capivara vai montar o palco, tá beleza Tá, calma aí, não começa a festa sem mim, não começa a festa sem mim Eu vou fazer uma, eu vou fazer Você vai ter que esperar Não, já começou, fi Cara, a festa em si começou, mano Eu não posso colocar, não posso colocar a cadeira aqui em cima? Não Não Autobarrar, o que? Eu vou ter razão, eles vão achar que vai ser armadilha Então, eu vou transmitir pra ela aqui pra vocês verem como é que tá o trânsito aqui Porque eu tô com o meu, eu tô com um barco indo pra aí Um barco? Eu vou corso, eu vou corso Vê dela, vê dela Eu caí no meter test do PC Trânsito tá bom Deixa eu ver o plano Tô horrível Não, não, não vou fazer de novo Vai de novo, gente Ah! Vai, tre... vai, alguém contido aí, pula Vai, 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 não Meu Pai do céu Caraca, velho Caraca, velho Eu tô dando... Trabeçalzita Deu Foi quase, foi quase Foi um pão bonitinho, quase foi acertado ali Pou, mano Caralho, velho Ficou muito ruim no PVP hoje, cara Muito, muito Que pivaca, que pivaca, que pivaca Que pivaca Equipa faca Pepezinha de faca Pepezinha de faca Pepezinha de faca Qual com faca? De faca ninguém ganha de mim Ah, um em cada canto, né? Três... 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 Ô, GD, vai atirar na gente com o bairro Ô, GD, o Capivara tá avisando que ele não vai conseguir participar do seu aniversário Porque a net dele... Trãozinho, não é fipural, cara É... todo mundo contra o GD É, todo mundo contra meu Contra mim Ô, Thiago, bora? Todo mundo contra meu Peso, calma Alguém tuca Para aqui Três... Dois... Três... Começou Tô... 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 Quatro... 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 Tô... 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 Morre logo, praga. Que é o desgraçado. Olha só, arremesso. Oco! Salva, me salva, Joãozinho. O Joãozinho que é o... Ah, era só mais uma facadinha e eu morria, velho. GD ganhou. Ó, quem quer ir comigo pra tentar... Convidar o seu licenso? Eu vou ir, eu vou ir. Vai lá, GD, bota antes. Ó, 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 tá. Quando a gente chega lá, ó, fica segurando a sopinha. Joãozinho, fica aqui, João. Me dropa aí que eu caí, eu não consigo subir mais. Aí foi. Essa é a sopa. Fiquei embora. Os caras vão achar que vai estar envenenado essa porra. Eu achar que a gente ia rar, endereço assim. Começar a esplencar a gente. Me dá aquela... Não, pera, não precisa não, deixa eu falar. É Dark Grey Wolf que eu preciso. Duvido eu acertar ele com essa bolinha de neve? Vai. Agora vai, agora vai, agora vai. Porra, mas... Merda, eu abri um inventário. Vou se matar o mundo desse aqui. Eu acho que eles não querem ir no nosso coisa. Calma aí, ok, can we go... Can we enter the fort? A gente vai cantar o parabéns. Agora. Tá, só espera eu e o Joãozinho chegar. O que é isso? Oi, GD. O que? O que? O que foi, GD? Mano, desceu o Buzz aqui dentro. Ah, é meu cachorro, é meu cachorro. O Buzz espião, o Buzz ainda tá vivo, mano. Deixa eu ver. É Dark Grey. É Dark Grey. Ele é convidado, mano. Ô, você vai matar logo o convidado? Que isso? Não, não mato, mas é o meu cachorro. Só porque ele é preto, né? É. É Dark Grey. Vocês são um bando de racista. É Dark Grey. O Sun já olhou a classe com vida ali, já, mano. Aí, eu falei, sei lá. E aí, Sun, olha o presente que eu vou dar pro vídeo. E aí, Sun? Não! Vocês mataram o meu cachorro! Filho da puta! Cadáver, eles. Cadáver, eles. Não! Eu vou procurar o cachorro! 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 É bom jogar fora, galera. Eu ia começar agora! Eu não tô na party! Eu não tô na party! Eu não vou entrar no PC, não, pô! Tá, eu vou dropar aqui. Eu só queria cantar aqui, ó. Feliz Navidad! Feliz Navidad! Esqueci o resto da música. Pronto, tchau! Caraca! Realmente muito triste. Olha a linguagem. Linha, linha, linha! Do meu lado, do meu lado, do meu lado, do meu lado. O outro com o cachorro na mão. Faz uma linha rápido, porra! Todo mundo pronto? No já, todo mundo vai cantar Feliz Aniversário. Tiago, volta pra linha. Tiago. Ó, no já, três. Tiago, vai pra porra da linha! Olha, fica clicando no pensando rapidão, assim que vai... É, sim, 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 sim. Fica spamando o Tink. Assim, ó. Ó, três. Dois. Um. Peraí, 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 peraí. Entrou, calma, calma, calma. Espere, 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 espere. Calma, 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 calma. Eu tô fazendo uma coisa, fazendo uma coisa. Tiki. O cara vai colocar um A na música aqui, não. Calma, 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 calma. Feliz Aniversário. Não, a gente tá refeitando muito, né? Quintos anos de vida. Ó, ó, parabéns, cara. GD, você é o melhor. E eu comi a sua. Não pido nada mais Que estar entre tus braços E o ir de todo o mar Que é todo o reino. Você é o melhor, sim. Por estar junto a ti E de... Sabes No dejo de pensar Estoy enamorado Te quiero confesar Que no sabe vivir sin ti É FGD Sonido de novo Eu pesquisei poema de adversário. Pega o bolso, filho da puta! Devolve! Ok, pode começar a comer já? Vai, daí as pessoas que estão na festa aqui Devolve o bolso João! Pega o bolso! Devolveu, devolveu, devolveu. Só é as poros, TGV O Joãozinho removendo candidatos pro primeiro pedaço Alguém cura essa rapaziada aqui Que tipo bandai? Do nada, cara Quem que que falou? Quem que falou porno? Deixa o abato, vem aqui Pega o fame! O cara roubou o croissant Ai não, original Devolve o croissant! Eu devolvo, eu devolvo, calma. Eu devolvo, calma. Quer dizer, o primeiro pedaço de bolo vai para... Foi pro Otter. Pra quem que vai o segundo pedaço, JT? Pra você ia foi, então... Próximo é Prara? Prara. Prara. Pra quem? Hum... Sim. Agora eu não sei. Parabéns, parabéns. Tô no aniversário, cara. Terceiro vai pra quem? Terceiro vai pra quem? Ah, agora vai ser uma decisão, vem. Segura o segundo pedaço de bolo pra mim? Pelo menos, né? Bolo. O cara rodou o bolo do João. O cara tá comendo o bolo! O cara tá comendo o bolo! Elimina ele! Elimina ele! Alguém loteia dele o bolo. Ô, João, o segundo pedaço era pra você, mano. João, lutei o bolo do pônei. Vou lembrar disso, meu cara. Só o bolo, só o bolo. Só o bolo. Ok, pronto. Agora o terceiro pedaço é pra quem? Pra tu, pônei. Pega o bolo. Ô, o Joãozinho pegou o bolo. Rodrão, rodrão. Matei, João. Poxa, mano. Tanto tempo nessa parte. Peguem... Peguem... Agora é banquete. Peguem o que querem aqui na caixa vermelha e comem. Beleza, vou pegar tudo. Vai pegar tudo? Não, mano. Meu Deus! Os coisas desapareceram, deu muito bom. Meu Deus! Os cheese cake é tudo meu. Cheese cake. Galera, olha... A caixa desapareceu. Os caras estão saqueando, a vida. Acho que eu estou satisfeito. Eu também. Alguém cura o João, mano. Por que que o meu fruit tart é azul, judei? É porque ela pegou tudo, mano. Meu Deus! Eu tô com mais, eu tô com mais pra avisar. Peraí, peraí, deixa eu ver isso. Ah, não! Se sentem, então se sentem. Peguem seus lugares, peguem seus lugares. Peguem seus lugares, senhores. Não, não, não precisa. Cada um tem a sua própria comida. Se sentem, se sentem. É a minha comida, né? Joãozinho. Eu vou matar o Joãozinho, cara. Joãozinho, volta pra mesa e coloca a comida lá. Puta, peraí. Puta, bicho. Todos são prontos? Eu vou, eu vou, eu vou tirar a foto. Vou tirar a foto. O táxi tá voando. O táxi tá voando. Vai, todos prontos, todos prontos. Sim. Tire a foto, tire a foto. O cara com um pudim. Agora pode comer, pode comer. Só não pega a minha. Bora comer. Só foi um pouquinho. Só foi um pouquinho. Só foi um pouquinho. Vendo já. Três. Três. Dois. Um. Valendo. Valendo. Vale arma. Vale arma. Vale arma. Vale arma. O que o Cerno? Volta pra arena aí, o cara saiu da arena. Vale arma. Ai, mano. Ai, mano. Ai, che... Nunca mais assiste o domar rock. Que... Que... Que, meu Deus. Ah, o cara tacou faca. Não vale. O Thiago ganhando. Fudendo. O Thiago. Rila, 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 rila. O cara morre de sangra aberta. O cara morre de sangra aberta. Eu clipei isso, ah não, cara Meu, meu Eu clipei isso, cara, eu clipei isso, nem fudendo Mano, não acredito Mano, não acredito Mano, não acredito Mano, não acredito